Estamos aqui no espaço de exposição do 18º Seminário de Mecanização e Produção de Cana-de-Açúcar, promovido pelo IDEA, do Dib Nunes Jr. E para esse evento nós trouxemos em primeira mão o protótipo, que será o protótipo de cabeça de série de um produto novo que fará parceria técnica no sistema de produção de cana picada com a nossa Centracana em operação de campo. Trata-se dessa garra que pode ser acoplada através de um engate que é substituível, uma garra que vai permitir engate em carregadoras de mercado, como por exemplo carregador de cana motocana, carregador de cana Santal, Sermag, as disponíveis no mercado, e que vai ter aqui um sistema rotator que permitirá a localização rotacional dessa garra e vai ter aqui um balancinho que é para que ela fique livre no movimento e vai ter também o conjunto de óleo dinâmico que vai fazer funcionar os tentáculos da garra. Estão aqui. Ela está nessa posição, imagine que aqui tem um feixe de cana embaixo dela, ela vai se fechar e assumir esta posição fechada. Quando ela estiver nessa posição fechada, o tratorista que está operando a carregadora de cana leva o conjunto garra mais cana para cima do veículo de transporte, que pode ser o veículo de transbordo, pode ser a carroceria de cana picada, e aí aciona este rotor, onde estamos com facas que simulam aqui vermelhas, mas seriam facas de colhedor de cana. Esse rotor é posto em giro, posto em rotação, e ao ser posto em rotação, ele inicia um processo de repicagem da cana em toletes. Nessa montagem que nós temos aqui, ela está com toletes na medida adequada para todas as plantadoras de cana. Esse espaçamento aqui de 41 a 42 centímetros, é um espaço para três gemas, e adequado para plantadoras de cana. Se quisermos toletes menores, basta a gente montar no intervalo entre cada um deles, mais um fecho de faca, e que vai gerar toletes de 20 a 22 centímetros, que seriam os de transporte, para adensamento de carga em carroceria. Ela funciona assim, o cidadão, por um botão, uma botoeira elétrica, aciona o rotor em rotação, e vai comprimindo, fechando os braços da garra, de forma que fique assim. Então, toda a cana que estiver aqui dentro, ela foi picada e saiu por cima. Picada. Ok? Isso aqui é uma inovação tecnológica, não existe nada igual, está certo? E nós estamos esperançosos que daqui vai ser uma belíssima solução para todas as usinas que têm o seu quinhão de cana inteira e que não gostaria de estar transportando cana inteira, e sim, transportando cana picada. Esse equipamento vai emparcerar-se com a nossa Centracana, que vai cortar a cana inteira, duas linhas por vez, gerando um feixe que será pego por esse daqui, transformado em cana picada. Sr. Félix, o senhor aqui no seminário de mecanização, o senhor anunciou essa novidade em primeira mão e, logo de início, já despertou grande interesse do público, não foi? Sem dúvida. Tivemos, depois do anúncio e até mesmo antes, nós tivemos muita visitação aqui para conhecer o acessório. A gente nota que precisaria ter uma dinâmica para ficar em fácil compreensão. Mas, como não houve a dinâmica, a gente modula na cabeça das pessoas como seria o funcionamento, mostrando essas três figuras. Ok?